Aê! Cerveja gelada! Oh, oh, oh! Come on, go, go, go! Cerveja gelada! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Que caralho! Que caralho! Que caralho! O que é, barulho? Que caralho! Eu tenho 24 anos! What the hell? What the hell? What the hell? Olha! Toma no cu, mano! Ah hum! Aliás, o Léo velha! Já vai acaba mesmo! Já vai acaba mesmo! VInt! Deu bem o quê? Não vale não, morality! Ai, senhor, vai chover! Tô ótimo, rapaz! Vamos nos mata aí lá lá! Vá, Nilson, queima arroz! Vá, Nilson, queima arroz! Vá, Nilson, queima arroz! Seu viado, não faz cerveja pra mim, porra! Vá, Nilson! Sincer D. Tchau, tchau. 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 A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo. A luta do mundo, a luta do mundo, a luta do mundo. 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 Abertura